Eu sei lá, em que dia da semana vamos Sei lá, qual é a extensão do ano Sei lá, talvez nem sequer queira saber Eu sei lá, porque dizem que estou louca Sei lá, já não sou que fui, sou outra Sei lá, pergunta-me amanhã Talvez eu saiba responder E eu juro, eu prometo e eu faço e eu rezo Mas no fim é o que sobra de mim E tu dizes coisas belas, histórias de telenovelas Mas no fim tiras mais um pouco de mim Então força, leva mais um bocado Que eu não vou a nenhum lado Leva tudo o bom que há em mim Que eu não fujo, eu prometo Eu perdoo e eu esqueço Mas no fim é o que sobra de mim Mas tu, sabes lá As guerras que eu tenho Tu, sabes lá Das canções que eu componho Tu, sabes lá Talvez nem sequer queiras saber Mas tu, sabes lá Da maneira que te amo Tu, sabes lá Digo a todas que engano Tu, sabes lá Pergunto o que amanhã Mas não vais saber responder E eu juro, eu prometo E eu faço e eu rezo Mas no fim é o que sobra de mim E tu dizes coisas belas, histórias de telenovelas Mas no fim tiras mais um pouco de mim Então força, leva mais um bocado Que eu não vou a nenhum lado Leva tudo o bom que há em mim Que eu não fujo, eu prometo Eu perdoo e eu esqueço Mas no fim o que sobra de mim Sim, eu juro Sim, eu juro Eu juro Sim, eu juro Sim, eu juro Sim, eu juro Geroma Sim, eu juro Mux�湯 e ison Tá marrom Faz isso, o time Ela era lá da Barra, ele de Ipanema Foram ver um campeonato lá em Saquarema Achando que ia dar bom, mas só deu problema, só deu problema A menina chegou gigante, cheia dos esquema Um moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor, ela só tinha pena Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá no pé da areia, outro chama de sereia Essa menina solta, essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela, ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Essa menina solta, essa menina solta Vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Logo, 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 logo ela Que era difícil de se apaixonar Logo lei, vai ter que superar, vai ter que superar Vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto já colei pra ver Com o que era da morena com o sorriso lindo do olho azul Começamos papo louco sem nem perceber Sobriês e talvez seja melhor nem dizer Eu vim lá da zona oeste e ela é menina da zona sul Menina, mulher, que intimida a atitude de quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão, é poema, é canção Que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Dali pra frente a história começou a complicar Ela foi pro Rio embora e levou meu colar Até me mandou uma foto jurando que não foi por querer Eu fingindo acreditar que tava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém Morena, malandra, você não me engana, eu sei que foi pro querer E mesmo que for, isso é bom pra lembrar Desse nosso romance, quando o peito apertar Você pensa em mim, tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Paralisei o tempo só pra lembrar Paralisei o tempo só pra lembrar Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Sim, admito que sinto Sinto a falta de te ter aqui comigo Fecho os olhos, fingo E é como se nunca tivesse sido Sabemos, escutamos os porquês Nada ficou por dizer agora Vivemos, todos os clichês Custa agora mas eu sei que Vai passar O tempo, a dor, o amor Eu sei que vai passar Eu sei que vão ficar As memórias do passado Vão ficar Cada um no seu lugar Cada um no seu lugar E agora Cada hora Só demora Não avança como outra hora Sinto o cheiro Se me deito O traveseiro que deixaste ainda desfeito Sabemos Sabemos, escutamos os porquês Nada ficou por dizer agora Vivemos, todos os clichês Custa agora Mas eu sei que Vai passar O tempo, a dor, o amor Eu sei que vai passar Eu sei que vão ficar As memórias do passado Vão ficar Vão ficar Cada um no seu lugar Cada um no seu lugar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Oh, oh, yeah Custa agora mas eu sei que Vai passar O tempo, a dor, o amor Eu sei que vai passar Eu sei que vão ficar As memórias do passado Vão ficar Cada um no seu lugar 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 Vai passar O tempo, a dor, o amor Legenda Adriana Zanotto